VINAMÍDIA E ele falava assim, a minha mãe disse para eu não comer porque você é bruxa, você meteu feitiço, é um jovem que não sabe guardar segredo. E ele hoje vai mostrar então as cinco músicas que marcam ou que marcaram a sua vida. E chamamos para aqui no nosso palco do meio de Angola, José Mocongo. Vem daí. José Mocongo. Eu pensava que essa cara inocente fosse mesmo só no TikTok. José, estás morrendo? E eu pensava que você era escuro. Senta aqui, José. Ô, José, como é que estás? Estás bem? Eu estou bem, obrigado. Epa, nós nos deliciamos imenso com o teu trabalho. Muito obrigado. Eu não gosto muito do teu trabalho, gosto mais do Igor, mas... Está bem? Eu disse, ele não consegue. José, está tudo bem contigo? Está tudo bem, obrigado. Ficou muito bem. Meu Deus. Eu olho assim para ele, já começo a ver assim os vídeos dele, está bem? Já. Eu, por acaso, não gosto tanto do teu trabalho. Não, também não faz mal, os outros gostos. Eu prefiro quem? O... O... Aquele rapaz que me chama, o... O Ednardo Soares. Ah, ok. Eu prefiro o Ednardo. Eu acho que o Ednardo é mais interessante que tu. Eu também não estou para discutir os teus gostos. Cada um dos teus gostos dele. Uau. Ô, José, diz uma coisa. Foi difícil a escolha das músicas? Foi, foi. Foi difícil? Tipo, toda música... Se lançarem uma música agora, já marca a minha vida. Sério? Ah, então foi muito difícil. Ok, ok. Imagina fazer essa solução. Um homem tão honesto, um homem que não consegue mentir, escolher cinco músicas que marcaram a vida dele, ou que marcam, deve ser difícil. Mas antes de nós darmos partida a esse que é o Top 5 do José Mocongo, vamos então ver assim um bocadinho do trabalho dele. Só para vocês lembrarem mais ou menos quem é José Mocongo. Beijo aí. Boa tarde. Estás bom, filho? Estou bem, obrigado. E a tia? A tia está bem, obrigada, graças a Deus. A mamã? A mamã não está, mas ela também já não quer mais fazer social contigo. Por quê? Porque a tia leva sempre a mais. Ei, eu levo sempre a mais como? A tia, daquela vez fizeram social de patinha com a mamãe, a mamãe só desce 15 na mamãe, você levaste 20 anos, é porque eu tenho um boi de filho. Eu tenho muitos filhos sim, filho. Mas nem não tem nada a ver com a tua fertilidade, ué. E esse bidão na mão então, tá? É para você dar conta que também não tem molho, caso você queira pedir. É, isso até nem azar. Mas a mamãe te fala mesmo, bem mãe, antes de onde estavam a discutir, estavam a discutir com o papá. Por minha causa? Hum, o papá disse, o papá disse, não, você te doura a falar da vizinha? A mamãe disse, ah, então já lhe acudiu por quê? É porque tens um caso com ela, pensa. A mamãe pensou que você costuma ter um caso com o meu pai. Eu? Hum? Amiga da mamãe de fazer sócia? Só porque a mamãe, o papá tava te acudindo, porque você não é ambiciosa, você dá um 2 mil e 2 mil. Na hora de comprar rabinho, patinha, moela, você quer levar sempre a mãe. É, teu pai é humano, é, teu pai sabe, eu tenho mais filhos, é, que é tua mãe. Tipo, tipo, mamãe tem razão, tem mesmo razão, você vai ter um caso com o papá, né? Não, eu tenho mais filhos que a vossa mãe, é, a mamãe só tem 3. Então, se você tem mais filhos que a mamãe, você tem que dar mais dinheiro também que a mamãe. Só se há ainda igual, há igual. Também. E há dois igual, se for três, três igual. Mesmo assim, tia, mãe, vai já, vou vir queixar na mamãe, vou falar que você é deste razão, mãe, no papá. Mas eu, papá, vai ter problema. Uau. Verdades na cara. Mas são verdades. Tem uma, tem uma frase, enquanto vejo o teu vídeo, tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim. Eu digo verdades a rir aos que me mentem a sério. Já ouviste essa frase? Não, não, não. Vou ver agora. E às vezes o humor é uma forma de podermos expressar verdades que, de modo comum, não conseguiríamos dizer, sob a pena de arrastarmos problemas. Porque quem não gosta de ouvir verdades? Na vida real, você é muito verdadeiro mesmo? Às vezes só. Às vezes, né? Agora, diz-me uma coisa aqui, José. Quando é que tu decides criar esse personagem? O que é que te inspirou a criar esse personagem do X9? Eu assistia muito filmes de tráfico, tipo séries. Ok. Uma série que eu assisti muito e me marcou foi a Power, Power do Fantasma. Ok. Foi uma série de tráfico. E lá tinha sempre um X9 que, tipo, falava, tipo, se não queres ir preso, vais ter que contar uma verdade. E quando eu fui criando conteúdo, eu disse, tipo, eu preciso trazer algo diferente. E até na época eu disse, vai ser uma personagem do fofoqueiro. Mas só que meu amigo disse, não, faz um nome, tipo, cria um nome que as pessoas não conhecem muito, mete X9. Tá vendo? Aquela curiosidade de saber. X9 é o quê? Nem todo mundo sabe que X9 é cagueta. As pessoas que falam a verdade, que tem sempre como fugir. E aí, criei. E aí, eu vim falando da X9. X9, assim, tipo, moreno, né? Não, 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 não estou a falar disso. Conheces o moreno? Moreno é bem. Vamos andar a começar este top five. Interessante. Aliás, o José Mocongo é realmente muito talentoso. Eu acompanho muitas vezes os seus conteúdos. Me divirto imenso com o que tu fazes. Mas é momento do homem abrir o coração e partilhar conosco as cinco músicas que marcam a sua vida. Já a seguir, vamos à primeira música. Olha aí. E aí está a primeira escolha de José Mocongo, esta música oração. Por que a escolha desta música? Ué, porque oração. Olha, não te faço mais perguntas. Não vou fazer mais nenhuma pergunta ao José Mocongo. Vou deixar tudo a responsabilidade de Giovanni. Porque a sinceridade desse rapaz aqui é complicada. Não, é só mesmo ver bem a letra. Qualquer jovem que passa por dificuldades, tem vontade de vencer. Essa música é muito inspiradora. Inspiradora, tipo, você se inspira na letra, está tudo bem? Já, eu não amo isso. Também não vou explicar muito. O importante é que eu sinto isso. Agora, se vocês querem sentir, não quero saber. Não, mas se calhar a curiosidade, também dos teus fãs, é saber qual é que é o momento que tu ouviste a música? Estavas com as camas, estavas em casa, estavas numa festa e de repente um amigo te enviou? Como é que foi? Foi um momento de tristeza, de alegria. A minha vida é uma tristeza. Sempre que eu não tenho dinheiro, eu fico triste. E eu ouvi essa música quando o Will lançou a EP dele o ano passado. Ok. E tipo, a música promocional foi essa. E quando eu ouvi essa música, fui prestando atenção. Tipo, no primeiro dia, ignora, eu disse, ah, você também são os brasileiros que cantam aí. Depois eu ouvi bem, eu ouvi bem, eu disse, não. Essa música faz todo sentido, né? Faz todo sentido na minha vida. Vamos então saber qual é a segunda escolha desse Top 5. Começamos com esta, que é a oração, né? Que conta assim um bocadinho da história do José Mocongo, que ele diz, essa é a oração mesmo. Mas pronto, vamos agora para a segunda e saber o que é que vem aí. Esse é punchlines a sério. Não, esse mesmo é para duer. Né? O Homem, Dongadas, T-Rex. Joga bonito. São os dois monstros mesmo do Game Prep. Eles, tipo, o Homem cantando sozinho, o T-Rex e o T-Rex, imagina eles dois numa colaboração dessas. Então, essa música também, quando saiu, não bateu muito. Até fiquei surpreso, tipo, não teve aquele impacto mesmo que deveria ter. Uma música mesmo, foi fixe, foi fixe. E eu sempre gosto de rap, gosto de ouvir. É, para a música, eu não entendo lá muito bem, porque cantam rápido, né? Mas o gosto é isso. Esse é carinho. Mas os duplos sentidos, tu entende? Não, entendo, entendo. O Homem gosta de fazer duplos sentidos. O Homem gosta, gosta de gostar. E fica muito bonito. Não dá sequência, João, não dá sequência. Ô, e estás comendo de me perguntar? Não dá sequência. Não vou te perguntar nada. Aí em casa, este é o José Mocondo. É se você, se você não sabe, é um excelente TikToker, muito talentoso, muito engraçado. Isto aqui é para compartilhar conosco cinco músicas que marcam a sua vida. Já a seguir, vamos à próxima. T-Rex, nessa lista. T-Rex pode cantar com o duro. Pode cantar gospel, vai ser bom. Vai ser melhor. E o porquê dessa escolha? Essa música já é mais, tipo, estamos a falar já de sentimentos, porque eu também amo, tá sabendo, tá sabendo? Xé, eu já estava... Mas, José, tu tens namorada nesse momento? Estás apaixonado? Será que no relacionamento também é assim, bem sincero? Ai, ai, ai. Estão honestos assim? De repente, de repente, de repente. Ô, José Mocondo, tu tens namorada? Está solteiro? É. Está a pensar muito. Não, é tipo, não estou a pensar muito. Tipo, estou naquela fase complicada. O que é que é a fase complicada? É tipo... Estás a conhecer alguém? Já conheci, tá vendo? Ok, ok. Não, mas, família, é sério. É pá, não vou... Tenho dois anéis. Ando sempre com as minhas namoradas, né? São cinco. Ando sempre com as tuas namoradas? Ia, da mão direita. Não, mas é mentira a família, é mentira a família. Tenho mulher, tenho mulher. Tem mulher, tu vives maritalmente? Não, tenho namorada, então. Ah, namorada, tenho namorada. É. E entre os dois... É só você se manifestar que é um que assunto. Entre os dois está tudo bem. Sim, sim, sim. Tá, né? Como diz a música do T-Rex. Tá, tá tudo bem. Mas quando eu ouvi essa música, não estava tudo bem. Ou ela sabe quem é? Ela sabe quem é? Ela sabe quem é? Eu vou falar o nome dela, pra ela não poder dar muito beijo. Eu também não posso... Tipo, não é fácil assim, né? É, sim, sim. Toda hora, teu nome sai da minha boca. Estou na televisão. Mas ela é boa vibe? Hã? Ela é boa vibe? Não está perguntando muito. Quem sabe o que é então? Oh, oh! Já que não pode falar o nome, ela já sabe quem é. Só pra ela se sentir assim, tipo... Pra ela se sentir bem, né? Eu estou muito apaixonado, eu lhe amo, bué. É, assim de novo eu começo, ela não me respondeu. Quando faz assim uma cena errada, ela também se torna uma fera, como diz aí a música. É, é, é. Essa música eu mesmo ouvi quando, tipo, não estava tudo bem. Tipo, eu estava querendo e não me queriam, tá sabendo? Ah, ok. Então, como eu sou muito sério, quando eu namoro com alguém, gosto mesmo levar sempre, não dá certo, né? Mas toda ex, já lhe falei um dia que eu quero casar contigo, nunca deu certo. Nunca deu certo. Ah, já, já fizeste isso? Já. Você também já prometeu. Tu já fizeste em cada momento em todas as ex? Não. Se você está namorando com ela, não queres nada. Oh, não fala já. Olha, o nosso primeiro filho vai chamar Edmilson. Edmilson. Oh, Joaquim. Você faz já planos. Ah, ok. Eu já fiz boi de plano, tipo de... No beijo já. Oh, está a sentir enjoo, será? Já para saber o nome do filho. Uau. Yes, yes, yes. Vamos para a próxima escolha. Não, ele é que é boa vibe, atenção. Não sei que é boa vibe, ele é boa vibe. Vamos então para a próxima e ver o que é que nos reserva esse top 5. Bora. Cicatrizes. Cicatrizes. Essa música, tipo, minha mãe não quer, né? Mas nessa música aí tem umas coisas que é mesmo, tipo, de tudo que eu já passei com a minha velha. Yeah, yeah. São as tuas cicatrizes. São as minhas cicatrizes. De tudo, já que passávamos, tipo, boi de dificuldade dessas cenas já. Ok. Oh, 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 o José, eu fico com uma dúvida. E eu olho para ti, eu olho para os outros influencers que nós temos, TikTokers e tal. Já se ganha alguma coisa com o vostro trabalho? Já. Tu consegues ganhar alguma coisa que dá para, pronto, dar aquele apoio à tua mãe, às suas necessidades? Já. Inclusive eu saí da Willa mesmo porque já consigo ganhar alguma coisa. Eu achei que o mercado aqui em Luanda é mais assim amplo. Tu és natural da província da Huila. Natural da província da Huila, no município de Kipungo. Lá mesmo nos matos. Eu sou do Kipungo. Sou do Kipungo. Nos matos mesmo. Eu conheço o Kipungo. Eu sei, realmente. Um grande abraço aí ao pessoal do Kipungo. Tenho lá muitos amigos, por acaso? Ah, no Kipungo? Tenho. Minha terra. Eu sei que já estava me assistindo, já estava se estranhando. Nunca lhes falaram na televisão. Família do Kipungo. Tu vai vos abraçar já. Vai não falar, não, ficou famoso, esqueceu a terra. Não. Sou do Kipungo, mas cresci no Lubango. Sim, senhora. É. Muito bem. Bonito, bonito. Então, essa música é mesmo de marcar. Mas como é que tu descobris esta música? Essa é sempre a curiosidade. Uma música que nos afeta. Como é que a gente descobre? Como é que foi? É, tipo, eu não gostava muito da Força Suprema. Ok. É, acho que é porque eu ainda não entendi as letras das músicas. Depois eu fui gostando, fui gostando. Mas quando toca já essa música Cicatrizes. Tipo, é uma música que você não gosta só na primeira vez que você ouve. É uma música que você vai curtindo, vai curtindo. Depois vai se identificando. E quando assustares, pá, é a tua música favorita. E tá lá nos cois, viu? Sim, senhor. Fui descobrindo. Aí está. Vamos gostar desse Top 5. Top 5 tá bom. Vamos então ouvir a próxima. Essa? Saber qual é a surpresa. É bem complicado. Tens de apanhar o táxi que te deixa no táxi que tens de apanhar. Onde tem o táxi que tens que apanhar. É bem complicado. É táxi atrás de táxi. Ouvir coisa de dificuldade. Encontrei grandes pessoas. Acho que a tropa do Xara não posso ficar aqui e não falar deles, né? E particularmente o Tio Baltazar que disse. É, não, não precisa ir. Porque a ideia era só passar aqui uns tempos. Mas depois acabei por ficar. E aí, então, ele me abriu, tipo, me direcionou, tá, 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 tá. Então, tirando o Edgar, Tim Famenok, a Kézia, a Garcia e os outros meus amigos de influência, o Marcelo Manassez, o Josimar, o Emanuel e outros montes de influência. Mas o Tio Baltazar e a tropa do Xara em si, Salomão, esses aí todos, já me deram um grande suporte. E hoje estás aí nas redes sociais a pipocar. Estou tipo milho. Tens valorizado muito o teu trabalho. Exato. Eu tenho visto o teu trabalho e tenho visto também a parceria que tu tens com outros tiktokers. Exato. Daste parabéns pelo conteúdo que tens colocado aí nas tuas redes sociais. Mas eu queria que aproveitasses agora, deixasses aqui as tuas redes sociais, contatos para mais contratações. Porque, para estás a cobrar 10 milhões, está barato. Está barato. Quero até subir o caché, mas ainda não está a vir. Quero até subir o caché. Mas, epa, antes de mandar, antes de dar as minhas redes sociais, manda abraço. Porque você sabe, os abraços. Mando abraço a toda a família, a Paquete Capundo, que é a minha família. A minha mãe Regina, claramente. Agradecer a Deus por estar aqui. Ai, meu Deus. Novo talento custa. Já tenho que mandar abraço. Família, vou mandar só abraço a toda a minha família, aos meus amigos. E dizer que dia 30, acho que estaremos no Ambo. Você já falou também minha agenda. Sim, pode. Para viajar. Fica à vontade, sim. Também para sentir que você já é interprovincial. Estaremos no Ambo com vendedor de sonho, outros bué de influência. Estaremos no festival dos colégios, no liceu, não sei o que, qualquer coisa. Eu não sei muito. E aí, as minhas redes sociais é José Mocongo em toda. Facebook, TikTok e Instagram. Para parcerias, aconselho a me puxar no Insta, porque você vai dar o número. Vão só te ligar para te falar, me conta a fofoca. Então, eu não quero isso. Não tenho fofoca todos os dias. Então, é isso, família. Todo mundo que me quer. Tropa do Xara, Sulanos, Utopia Free. Pois, meu Deus. Os meus amigos. É só isso. Eles sabem que os abraços foram para eles. Não posso citar todos, família. A Rayana Mahapi, meu Deus. Vai me matar. É melhor. A Rayana Mahapi. E a minha bebê. A morteava. Já estava para te dizer a cara a metade. Nada. A cara a metade. O Love. Já mandaste um beijinho para o Love? Já. Ela sabe. Ela sabe. Olha, José. Sim, José. Obrigado mesmo pela presença aqui. Gostamos imenso de ter de cá. Muito obrigado. Seja a primeira de muitas vezes, está bom? Está, está bem. Sim, senhor. Bom, agora quem está também de aniversário a mês é o Mateus Muhanda, nosso colega Relações Públicas aqui da TV Zima. Um grande abraço. Mais conhecido, carinhosamente tratado por Matengo. Um grande abraço, Matengo. Muitas felicidades. E assim estamos a colocar ponto final a esta edição quinta-feira do Made in Angola. A promessa de voltarmos amanhã, à mesma hora, aqui no mesmo canal. Vina Media